A saída do Corinthians, o início do Clássico, o gol em jogo. Pra você ligado na Globo, começa Palmeiras e Corinthians aqui em Presidente Prudente. Chega o Marcão, chega o Maurício, vem também o Danilo pra dentro da área, além do Diego e do Kevison. A cabeçada, Felipe! Foi um chute, a cabeçada do Maurício, Felipe pega. O Marcão protege e ganha um arremesso, espetacular defesa do Felipe. Do time do Palmeiras, de 24 anos só, tá no gol. E vem bola do Christian pra ele, acompanhou e ela foi embora. Globo, a gente se vê por aqui. De lado é só arremesso lateral para a equipe do Palmeiras movimentar no campo de defesa. Agora não vai dar, que vai bater a falta. Partiu o Cleiton Xavier, jogou pra dentro da área, o desvio do armeiro. Era jogada ensaiada mesmo. É, se você conseguir... Vai começar com a saída pertencendo ao time do Palmeiras. Sem novidades nas duas escalações. O time do Palmeiras tem no banco o Lene, tem no banco o Williams. O Corinthians tem Ronaldo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Tá valendo aí o segundo tempo. Caiu a bola no pé do Kevison. Boa jogada do Kevison, ele viu a presença do Diego. Falhou, olha no Felipe. Diego dominou no fundo. Ficou sem ângulo, trouxe por dentro. Bateu. Gol! Diego Souza do Palmeiras. A bola do Kevison foi boa. A posição era normal. Felipe falhou, perdeu o tempo de bola. Diego dominou, ainda teve calma pra trazer por dentro. Encheu o pé pro fundo no gol. Na boa visão do Kevison. A falha do Felipe. A tranquilidade do Diego. O Palmeiras abre o placar em presidente prudente. Diego Souza, camisa 7. Com 4 minutos. Ele marca o terceiro gol dele no campeonato paulista. O Palmeiras abre o placar. A festa é verde aqui no Prudentão. Outro caminho. O time do Corinthians tenta imediatamente reagir. O cruzamento do Fabinho. Dominou o Elias. Bateu pro gol. Jorge Henrique pega Bruno. Isso. A briga pelo rebote. Cleiton Xavier e Douglas. Chegou o Fabinho. O juiz entendeu que foi normal o choque de Fabinho com Cleiton Xavier. Aí o passe do Armeiro pro Cleiton. Rolou na área. Kevison dominou. Bateu o Felipe. Salta o goleiro do Corinthians. Dá um tapa na bola. Um contra-ataque que o Palmeiras fez voando. O Armeiro deixou a bola passar. Kevison bateu. Ela tinha endereço. Felipe Spalma. Chiquelo! Chiquelo! Penta penetração. O Williams bateu pro gol. E o goleiro Felipe manda pra linha de fundo. É um outro jogo, né? Um Palmeiras. Saiu. Fechou o caminho. Posição boa, Arnaldo? Boa. No momento do passe, lá em cima tava a condição. O zagueiro do Corinthians lá em cima tava a condição. Esse é gol perdido, Caio? Não chega a ser. Não, acho que muito da dificuldade do lance é justamente pela saída do Felipe. O Felipe saiu bem e cobriu bem o ângulo. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Foi pra cima da marcação. Deixou pra trás. Bateu! Na trave! Deixa a reação da torcida do Corinthians contar o que foi o lance. Foi a primeira jogada ao estilo Ronaldo, né? Desde a volta. Se livrou da marcação do Gilmar e acertou o travessão. É o jogador que em uma jogada individual, em um drible, em um chute de fora da área, como foi nesse lance, pode decidir o jogo. Nessa hora, o juiz dá muita chance pra confusão. Autorizar a cobrança. Chicão, André ou Ronaldo? André! André tocou, bola pro Jorge Henrique. A movimentação do Ronaldo, segurou. Tenta escapar pro fundo. Conseguiu iludir a marcação, faz o cruzamento. Nesse momento, vocês que estavam assistindo o jogo do Vasco contra o Cabo Friense, vem a expulsão do Fabinho Capixaba. Ele acaba de ser expulso de... O cartão balanço, pelo menos, é difícil segurar a onda. Bate a falta, André. Lá pra dentro da área. Olha a sobra, lá do lado direito, o time do Corinthians tentou uma jogada com o Chico, bateu pro gol, bateu pra fora. Ficou no chão o Elias, levantou os braços, balançou os braços, ela voltou pra ele, e Marcão manda pra fora, escanteio. Aconteceu alguma coisa aí, Ronaldo? Não, jogada normal. Não houve pênalti. Minutos finais do Clássico. Em São Paulo, Campeonato Paulista, estamos vivendo a décima terceira rodada. 1 a 0 pro Palmeiras, isso que eu tenho batido pelo Douglas. A bola caiu dentro da área. Ronaldo! Gol! Ronaldo do Corinthians! Gol! Saiu num pique alucinado pro lado do torcedor corinthiano Quando o Alambrava agitou, aliás agitou muito a torcida Mas agora abre o sorriso Agora deve cair a ficha de que depois de mais de um ano parado Por uma terceira lesão que é pra acabar com a carreira até de um atleta Sempre nos joelhos, ele voltou, lutou Fez coisa errada, ouviu um monte de bronca Antecipou, não há volta pra fazer, de cabeça O gol da volta de Ronaldo O gol de empate do Corinthians Ronaldo, camisa move, pro fundo do gol Tá tudo igual em presidente